Bom dia pessoal, gravando mais um vídeo aqui pra vocês, hoje domingo 30 de abril de 2023 Mostrar aqui pra vocês como é que anda o andamento aqui do projeto né Como é que tá a borregada do semi-confinamento, que às vezes vira um confinamento Mostrar a vocês aqui ó, a borregada tá muito boa Tô usando esse coxo e aquele lá pra concentrado Aqui ó, água limpa, disposição E aquele coxo ali tô usando pra volumoso, tô colocando capiaçu Porque meu curumim infelizmente ainda não tem uma quantidade de piquetes que dê pra fazer o ciclo completo Os 20, 22 dias de rebrota Esse mês, esse rodízio deu pra 13 dias de pastejo Quer dizer, pra 20 dias eles tem que ter mais 7 dias Em outros piquetes né, pra poder retornar pro primeiro que eles comeram Pra completar aí os 20 dias de rebrota Porém, como eu não tinha, só tava usando um lanzudo né Mas aí eu, as vacas aqui do meu tio quebrou a cerca e entrou pra dentro e comeu Tá cerca quebrada ainda Esse mês eu tive que, esse rodízio eu tive que confinei eles aqui Tô usando como volumoso aqui o capiaçu Vai ser, provavelmente eu quero fazer durante 7 dias A princípio eles iam comer o volumoso aqui, eu ia dando a vontade né Eles iam comer basicamente o que eles precisam Se sobrar no custo não tem muito problema Porque o capiaçu é um volumoso bem barato E o concentrado eu tava usando aqui um de 22% de proteína Porém, só usei até ontem, no sábado Sexto e sábado, comecei na sexta Esse sistema E só comeram sexto e sábado A ração com 22% de proteína Porque, ontem eu pedi pra Um amigo trazer um saco de soja pra mim Pra mim formular a ração deles Porém, o vendedor colocou no carro Foi um saco de ração pra peixe Aí acabou me atrapalhando aí, mas Fazer o que né Aí eu só tô dando a eles um milho Moído, 96% do milho e 4% do núcleo da Neutron Acredito eu que Que essa semana vai ser prejuízo Semana que vem eu vou pesar eles Acho que sexta ou sábado E ver como foi, mas Não tô muito animado não Porque o capiaçu já é um capim Que não é muito bom nutritivo Aí era pra também estar dando um concentrato De 22% de proteína Tô dando apenas milho moído com o núcleo É torcer pra eles não descairem muito né Porque tem um custo de todo jeito O milho também não é Não é de graça, não é comprado É, e pelo Por sinal bem caro Uma saca tá aqui de 105 reais O núcleo também E fora o trabalho da gente né Tá cortando o capim Moê Apesar que como é pouquinho bicho Eu corto Hoje mesmo eu cortei sete canas Do capiaçu Cortei mais ou menos com um metro de altura Pra cima Pra me dar só aquela parte mais nutritiva A parte de baixo depois eu corto e descarto E E eles Tão comendo melhor assim E eu tô achando mais Também mais vantagem Que eles Vem mais folha É E eles tão comendo bem Eu tô com seis animais aí Tava com oito No último vídeo Porém eu abati dois Abati um sexta-feira Que agora fez sete dias E abati outro nessa sexta agora Dois semanas seguidas Os dois É Deram um rendimento Um deu quase 50% O outro deu 49,5 Outra agora essa semana Deu 47,5 Ou foi 48,5 Então dando na faixa De 32 kg vivos A 33 Pra dar 15,5 kg de carne De carcaça né É Os burregos dessa semana Eu tive um aproveitamento bom É Vendi Tirei só meio quilo Pra comer Dessa semana Da outra eu tirei 800 gramas Pra consumo É Vendi também a buchada Às vezes eu vendo Vendo ela No jeito de cozinhar E às vezes eu vendo as porções A 18 reais A porção aqui A de ontem A do carneiro de cesta Agora deu 14 bolas Vendi 13 porções Aí a 18 reais Aí tem os custos né Que a gente tira e tudo mais Acredito que essa semana O cordeiro dessa semana Deixou um bom Mais de lucro aí Já que foi Comercializada a carne E também a buchada Tem uns burregos aí Que vinha melhorando Bem no curumim Exemplo Aquele pintadozinho aqui Tá bem bonitinho Amarranzinho também O lavradozinho Lá que eu vendo Sua bundinha dele lá É Uma Uma curiosidade pra vocês Essa burreguinha E esse burrego Lavrado lá De amarelo Com branco Tá lá no canto Eu comprei Esses dois animais aí Tem basicamente Aí dois meses Eu comprei eles Com 12 quilos e meio Cada A 10 reais E o peso vivo Quer dizer Foi 250 reais Dois animais Hoje É Só o lavrado Lá Eu acho que Acredito que Eu pego uns 270 Neles Se fosse pra vender vivo Ele hoje Tá dando Uns 26 quilos vivo Enquanto a marranzinha Ela tá dando Passando de 23 Quilos vivo É E o custo Que eu tive com eles Não foi tão alto Porque Você pega um animal Que entra aqui Com 12 quilos e meio Todo mundo já sabe Eu dou meu concentrado Aqui baseado no peso vivo Então eu pego aí Um burrego de 12 quilos e meio Vou dar 3% do peso vivo E esse animais Vai tá comendo 375 gramas apenas De concentrado ao dia Quando ele chega Nos 20 quilos vivo Ele vai comer 600 gramas de concentrado Quer dizer Não é um consumo Tão alto Comparado a custos De confinamento Principalmente Quem tem aquele hábito De comprar um animal Já com 25 quilos 30 quilos vivo Pra colocar no confinamento Se você pega um animal Aí de 25 quilos vivo Tá entrando hoje No confinamento Ele já entra comendo aí Na faixa de 750 gramas Rapidinho Ele vai tá batendo aí Comendo aí 901 quilos de concentrado ao dia O custo do concentrado Hoje em dia Tá muito caro Se a gente não souber É... Não souber É... Otimizar isso aí Não souber diminuir custos É... Pode ter certeza Que a margem Vai ficar muito pequena Principalmente pra gente Aqui do Nordeste E que com... É... Que os concorrentes da gente Criam totalmente a parte Basicamente Aquele pessoal Que cria aí Umas cabecinhas De... De cordeiro De ovelha, né E vendo os carneiros Aí sem ter muitos custos E vendo barato Aí a 8 reais o quilo vivo 9 reais 7 reais Que nem eu já vi O pessoal falando Que comprou Falando nos grupos Do WhatsApp Essa semana Que compraram Um lote A 7 reais o peso vivo É... Isso aí Pra quem cria É muito ruim, né Porque tem um custo Pra quem quer Criar de forma profissional Tem um custo De produção E quando vai vender Não tem valor agregado Aqui no Nordeste O pessoal tenta falar Muito a carne de cordeiro Não sei o que Carne diferenciada Mas... É... Não vejo muito isso Na prática Quando a gente vai vender Um animal dentro de leite Aqui na verdade Quando a gente vai vender Um animal no olho É... Nunca vi uma pessoa Chegar e dizer Abre a boca do animal Pra olhar se é dentro de leite Se não é É... A única... O único animais Que eles Quando vão comprar vivo Querem pagar menos É ovelha Já de cria, né Ovelha que já pariu Porque eles dizem que tem muito bucho Mas de resto Eles compram do mesmo valor E no frigorífico Quando a gente vai comprar a carne É... Não tem isso lá não Tanto faz ser ovelha Ser carneiro Ser borrego É... Tudo é o mesmo preço Hoje aqui na minha cidade Estão vendendo a 25 reais Eu vendendo a 28 Porque minha escala é pouca Eu vendo 2, 3 por mês E... Eu vendo a pessoal Da família Alguns amigos Que conhecem o meu trabalho E sabem que Eu trabalho de forma séria É... Tô sempre entregando O mesmo padrão Pra quem tá nos grupos De WhatsApp ver Que eu... Os cordeiros que eu posto Que eu abato sempre Animais entre 4 a 8 10 meses É... Quando eu abatei Um de 8 a 10 meses É porque não deu Pra encontrar outro mais novo É... E a gente também Não pode parar né Porque senão Perder a clientela Abre espaço Pra concorrência Mas... Geralmente É num padrão Ótimo Que... Que a gente entrega Eu vendo a 28 Que ainda eu acho barato Pelo custo Porque... É... Querendo ou não Mesmo... Exemplo Eu gosto aqui De pegar animais De 18 É... 20 Até de 16 quilos Vivo Coloco aqui No semi-confinamento Vou dando 3% Do peso de vida E ração E... Pra mim Quando ele chega Nos 28 a 32 quilos É... Vivo Eu já abato eles Na faixa aí De 14 a 16 quilos De carcaça Dependendo do rendimento Dependendo de Quantos dias Eu fico com ele E aí eu faço o que? Eu já faço É... Comercializar a carne Diretamente pro consumidor final Porque se não for assim Se a gente não tentar Pular ali o atravessador Ou frigorifo É... Fica complicado A gente ter a marcha boa de lucro Principalmente pra gente Que é pequeno Cria 8, 10 cabecinhas Pra quem cria em escala 50, 100 É... É outra conversa, né? Já dá pra fazer uns contratos Já dá pra... É... Até obter um lucro melhor Porque vai ter mais quantidade Quando vai comprar uma ração Um milho É só hoje Dá pra comprar em quantidade Já compra num preço melhor Do que a gente Então pra gente que é pequeno Tudo é mais complicado Se a gente não souber É... Trabalhar e fazer as cores Da maneira correta Possivelmente vem Um prejuízo Esse carneiro em preto aqui Tava até mais cheio Depois que saiu do curuminar Quinta tarde Porém É... Perdida aqui, né? É... Vem pro capiaçu Só como eu falei pra vocês Vai ser na faixa de 7 dias Aqui de confinamento 7 dias dá pra fazer o que? Nada Porque 7 dias é basicamente Uma adaptação É a pior... É a pior semana que tem Porque eles não conseguem Se alimentar de forma correta Porque eles vêm da pastagem Acostumado a realidade Vem pra outra realidade, né? Que é no coxo Estavam acostumados com o capim Bem palatavo Que era o curumim Agora vão comer o capiaçu E... Fora isso Ainda tive o problema De não dar certo Comprar soja ontem Pra fazer a ração Então... É... Vai ser uma semana bem É... Acho que... Que vai desanimar um pouco aqui O andar da carruagem Mas se Deus quiser Depois a gente recupera As últimas 3 pesagens Que eu fiz aqui É... Foi muito boa Todas as 3 deixou Salto positivo aqui Deixou a margem de lucro Margem de lucro Eu falo é o que? É... Eu comparo Como se... O que eles ganharem Ganharem Eu não vendo como se fosse carcaça Eu boto na minha simulação Eu coloco como se eu estivesse vendendo A 10 reais o quilo vivo Que é o preço aqui da região Que tá hoje Aí... Tiro os custos E o que sobrar Eu digo que é o meu lucro Né? As últimas 3 semanas Deixou o lucro É... As primeiras de adaptação Quando os animais chegaram Não foi muito bem As duas primeiras semanas Mas nas últimas 3 agora Já deixou o lucro E... Essa daqui Eu não sei como é que vai ser Né? Mas... Os animais estão até Se adaptando melhor Aí ó O vídeo aqui já vai com uns minutos De pegada aí no coxa aí Eu vou mostrar pra vocês agora Como é que tá aqui A minha capineira aqui Meu... Meu curumim Pronto pessoal Esse aqui ó Meu primeiro piquete Que eles pastejaram Do rodízio Ele tá com 16 dias de rebrota Acredito que em muitos lugares O pessoal já colocaria os animais pra dentro Por causa da altura Mas não é só assim não Não é só o tamanho É esperar Também as mudas se recuperar Tem delas ainda que não fez Ainda nem ó Nem a ponta da folha É esperar elas saírem pro completo O ciclo dela é 20 dias de rebrota Acho que vai passar da altura Que é um capim que cresce rápido Ainda mais aqui que é irrigado Mas ó Já tá bom já Em muitos lugares A pessoa já colocaria pra Pra... Pra... Pra estar dentro Dessa vez aqui Que eu falei no vídeo anterior Eu vou separar Vou passar uma cerca aqui Desse pauzinho pra lá Eu vou tirar esse lugar aqui pra descanso Que eu... Algumas mudas eu cortei renta ao chão Porque eles tinham pisado muito Comido muito E eu tava com medo de matar Mas ó... Essa daqui que eu cortei bem baixa também Olha como é que já estão Acho que 16 dias só que eu cortei Esse piquete aqui ó Tem... Seis dias de rebrota É o piquete que... Aquele piquete que eu mostrei pra vocês Que eu plantei final de janeiro Pra começo de fevereiro Que eles entraram aqui... Que eles entraram aqui... O capim tava muito alto Muito bom... Tava muito bom... Mas porém... Primeiro rodízio... As mudinhas... As caninhas muito mole... Eles quebram muito... A parte de cima aqui... Até que não foi muito afetada... Mas na parte lá de baixo lá... É... Ficou bem afetada... Eles pastejaram aqui 3 dias... Primeiro... Pastejo deles... Foram 7 animais... Acredito que... Quando for... Essa área tiver mais formada... Vai dar pra... Cerca de 10 animais aqui... Tá pastando por 3 dias... É um piquete aqui de 6 por 12... Ó... Ele tava basicamente assim... E assim é melhor... Esse aqui eu não coloquei não... Porque é um pouco mais novo... Tem essa muda aqui... Que ainda tá fraca... Mas ó... Como é que tá aí ó... Tá praticamente assim... Acredito que vai ser outro piquete aqui... Que vai dar pra pastar uns 3 dias... Porém... É... Só vai entrar no próximo rodízio... Vai ser um piquete a mais... Que eu vou ter agora... É... Porém... Vou botar pra comer... Só pra dar uma baixada aqui... Pra não quebrar muito... Que nem esse outro... Aí pessoal... É o milho feroz... Que eu plantei aqui ó... Ele tá com mais ou menos... Com 20... 21 a 28 dias de plantado... Ó... Ele aqui onde pegou a sombra do capiaçu... Não desenvolveu bom... Acho que essas 3 carreiras aqui... Não desenvolveu bom... Daqui pra lá já... Tá bem bonito... Já fiz 2 adubação aqui de ureia... Uma com ureia... E uma com um NPK... E esperando tirar aqui um... Algum saquinho de silage... Pra ajudar... A esses animais... Quando... Tiveram que esperar né... 7 dias... 5 dias... Pra completar o rodízio dos piquetes... Eu ter uma silage... Ter um capiaçu... De boa qualidade... Pra tá deixando eles confinados... Durante 5, 7 dias... Pra ajudar... E quem sabe até... Inventar um confinamento assim... Pequeno... E aí como é que tá... Ó... Porque no vídeo aqui... Não fica tão bom... Por causa da... Iluminação do sol... Mas tá até grande já... Não tá 100% igual não... Mas... Tá desenvolvendo... Isso aqui é o capiaçu... Que eu tô cortando... Vocês vêem... Ainda tem muita... Muita folha em cima... Do meio pra cima... Porém embaixo... Já tá um pouco... Mais seco... Eu tô cortando ele... Nessa altura aqui ó... Cortei lá... Tô cortando ele aqui assim... Daqui pra cima... Eu moldo pra eles... Pra baixo aí... Eu corto e descarto aqui... Aqui é um pouquinho... Piquete também do curumim... Esse piquete aqui tem... 9 dias de descanso... Esse aqui tem 11... São piquetes que não foram adubados... Porém são irrigados... E esse aqui tem... Tem 13 dias... De rebrota... Esse aqui já tá quase... Acredito que quando tiver com 16... Igual ao primeiro... Vai tá no ponto de botar... Vou bem dizer... Isso aqui eu vou esperar... Bater os 20 dias... É isso aí pessoal... O vídeo de hoje foi... Esse aqui... Mostrar um pouco... Como é que tá o projeto... Como é que tá o desenvolvimento... Desenvolvimento dos animais... E mostrar pra vocês... Que a gente tem que produzir alimentação... Mesmo na área pequena... Aqui tem a minha... Acho que minha área aqui... Não dá nem... Eu falei uma vez... Mil metros quadrados... Mas... A que eu tô utilizando hoje... Não dá isso tudo... Mas... É isso aí ó... Minhas baias aqui... Cobertas... Fiz elas... Três fiadas de tijolo... Uma deitada... Quer dizer... Quatro... Uma deitada e... Três em pé... E... É isso aí... É... Vamos produzir né... Porque... É... Apesar do mercado não tá tão bom... Que nem o pessoal da genética fala... Mas... É... A gente tem que se reinventar aqui... Pra poder... Ter um... Alguma margem de lucro... É... É...